Colonoscopia pode detectar câncer de intestino? Sim, a colonoscopia pode detectar câncer de intestino. Com esse exame, é possível avaliar as estruturas do intestino e coletar amostras via biópsia para análise microscópica. Na colonoscopia, é possível avaliar a presença de pólipos, vegetações e crescimento anormal de células como câncer. Ou seja, a colonoscopia é um ótimo exame para rastreamento de câncer de intestino quando sua solicitação é bem indicada. Algumas pessoas podem ter mais risco de ter câncer de intestinos e nesse caso, devem realizar esse exame com frequência indicada pelo médico, em caso de presença de sangue nas fezes, mudança de hábito intestinal, dores abdominais, perda de peso, anemia, presença de história familiar de câncer no intestino. A colonoscopia é um exame realizado com sedação por via retal. Após a sedação, o médico introduz um fio que possui uma câmera acoplada e transmita as imagens para a tela de um computador. Procure uma unidade de saúde para uma avaliação detalhada. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.